Céu que nos traiu, cairá também a própria luz Se sucumbir, cairá eles e também nós Eu não tenho asas, nem sei o que é voar Aterrissaremos em algum novo lugar Vista o que te aquece, que despedida Repentir algo espera, um novo ser, um novo ar Para respirar, um novo crer, um novo além